Quando eu encontrar um amor pra mim Tem que ser bomzinho, eu só quero assim Tem que ter respeito, me querer demais Tem que ser perfeito ou mais Se quiser sair, só comigo sai Se eu não quero ouvir, também ninguém vai Tudo que eu pedir, me responde ok Se não for assim, não sei Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Yeah, yeah, yeah A night of mine Better walk the line Better show me a tazin', squazin', blazin' I'm out of time A night of mine I'm out of time I'm out of time It's gotta be a heart beating fire Take a breath, take an earthquake And I'm out of time Any man or mine Quero um amor pra não discutir Quando eu disser não tem que ir por mim Eu não sei se existe, mas é bom sonho Que belo sonho Mas eu hei de achar Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Like a night of mine A night of mine Better walk the line Better show me a tazin', squazin', blazin' Can't I try A little man who knows How the story goes It's gotta be a heart beating fire To work, take an earth, break an eye A night of mine A night of mine A night of mine A night of mine Quem quiser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar, me cuidar, me olhar Sempre sem que me adorar A night of mine A night of mine Who knows How the story goes It's gotta be a heart beating fire And we're taking earth We're taking down Any man or mine A night of mine Who knows E where the story goes Make the earth break Keep turning stirring Start then you When you jump and keep The The Sound 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 Sound